Não satisfeito em aumentar os impostos no governo federal, agora o governo Lula e os petistas querem ganhar as eleições municipais para aumentar a IPTU e ISS, para sustentar ex-presidiário e implementar o veganismo nas escolas, acredite se você quiser. Vamos falar sobre a cartilha de propostas da Fundação Perseu Abramo, que é a fundação do PT, um direcionamento para todas as candidaturas do PT ao redor do Brasil, em que, eu não tenho a menor dúvida, o PT vai levar uma verdadeira lavada nessas eleições municipais, e você sabe que eu já falo isso há algum tempo, e nós vamos comemorar juntos essa lavada do PT pós-eleição municipal no final do ano, e nós vamos falar sobre esse tema, mas não sem antes você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo com seu coleguinha, deixar o seu like para fortalecer o canal. Lembrando, sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo, se você quiser contribuir com o nosso projeto, se inscreva aí no projeto Muda São Paulo, que está aí, o link vai estar na descrição, e também eu quero te lembrar que nós estamos com as matrículas da Academia Valete abertas para você que quiser participar da maior e melhor escola de formação política do país, o link vai estar aí para você participar. Vamos lá! Em cartilha de campanha, PT quer aumento de PTU e ISS. Dá uma merda esse país! Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas da Fundação Perseu Abramo, todo partido político possui uma fundação, e essa fundação é responsável por fazer a formação política, por trabalhar educação no partido, por trabalhar políticas públicas, por promover pesquisas. São pouquíssimos os partidos políticos no Brasil que, de fato, utilizam a sua fundação para pensar a política, para promover um trabalho intelectual. A maior parte das fundações são os cabidões de emprego em que se desperdice dinheiro público, porque parte do recurso do fundo partidário obrigatoriamente precisa ir para a fundação. E a fundação deveria qualificar os políticos do partido, deveria promover debate, fazer pesquisas de relevância nacional, pesquisas de opinião, entender o eleitorado, entender as preocupações da nação, melhorar as políticas públicas do partido, pesquisar quais são as melhores práticas. Infelizmente, são pouquíssimos os partidos que utilizam, de fato, com eficiência a sua fundação. E o PT é um partido que tem o mérito de saber utilizar com muita habilidade a sua fundação a serviço do seu projeto de poder para formar sua militância, para pesquisar políticas públicas de interesse do partido. Então, é sempre muito necessário que a gente se atente, que a gente olhe para as pesquisas e para as orientações da fundação do PT, porque elas guiam boa parte do projeto de poder do PT. Aliás, uma das pesquisas que eu sempre cito, da Perseu Abramo, foi a pesquisa que foi feita em 2016, quando o Haddad perdeu as eleições no primeiro turno, principalmente na periferia de São Paulo. O PT pesquisou para saber por que o Haddad tinha perdido as eleições, e o eleitor da periferia dizia que dois dos ídolos da periferia de São Paulo são Lula e Silvio Santos. E o que eles têm em comum na visão da periferia de São Paulo? Eles são self-made men, são pessoas que construíram a sua própria carreira por esforço, por mérito próprio, na visão dessas pessoas, e não acreditavam na dicotomia patrão-funcionário, empregador-empregado. Não achavam que eles tenham a luta de classes, que eles precisam estar no lado oposto do seu empregador. Pelo contrário, entendem que estão no mesmo barco do seu empregador e que se a empresa vai bem, a vida deles vai bem também, enquanto funcionários. Então, é importante a gente ter esses resultados para saber por que o PT muda de discurso, por que ele modula o seu discurso, por que ele muda as suas propostas, por que ele muda as suas ideias. É uma fundação que dá o caminho das pedras, né? Um lado que a imprensa não presta atenção, um lado que boa parte da classe política não presta atenção, mas nós que somos uns viciados em política, a gente presta atenção justamente para saber quais são os próximos passos do PT. Pois muito bem, então você que está pensando em apoiar um pré-candidato no PT nessas eleições municipais, você é um merda! Saiba que a cartilha nacional e a orientação nacional para o PT nessas eleições passa por aumentar o ISS, por aumentar o IPTU, principalmente para grandes cadeias de comércio. Aí você deve pensar, ah, tá certo, o PT vai tributar os grandes para depois repassar para os pequenos. Mas o fato é que grandes cadeias de varejo, de supermercados, atendem principalmente pessoas mais pobres. E não ache que essas empresas vão entubar esse imposto, elas mesmas vão pagar esse imposto e não vão repassar nada para o consumidor. No final, todo imposto é pago pelo consumidor. É uma ilusão você achar que as empresas vão pagar aumento de tributação. Uma coisa é você tributar lucro e dividendo, que aí você de fato está tributando aquilo que é a participação final do investidor, que é a participação final do empresário. Outra coisa é você achar que qualquer tributação sobre consumo, qualquer tributação sobre patrimônio, qualquer tributação que recaia sobre a operação das empresas, não vai ser repassado para o consumidor final. Isso é uma ilusão. Da mesma mentira, da mesma série daqueles que inventaram, como a Janja, a tributação para as comprinhas das blusinhas na Shein é só para as empresas, não é para o consumidor. É uma ilusão você achar que a empresa não vai repassar esse tributo. Mas veja só o que eles querem fazer com essa nova arrecadação desses tributos, e por que eles estão planejando aumentar os impostos em nível municipal, para além do que eles já fazem em nível federal. Conceder benefícios para atender pessoas em situação de vulnerabilidade social temporária, como ex-presidiários. Olha só, o Lula já está pensando numa bolsa para ele próprio, financiado com aumento de ISS, financiado com aumento de IPTU. Ampliação de ofertas de alimentação vegetariana e vegana em escolas municipais, hospitais, creches e órgãos de assistência social. Da picanha, a velha promessa de uma carninha gostosa aí no final de semana, é substituída por alimentação vegana em instituições públicas. Criação, incentivo à aprovação de leis que garantam a eleição de diretores de escolas. Isso é uma péssima ideia e uma porta aberta para o populismo, para a ineficiência e para a má gestão nas escolas. Os diretores de escolas, eles precisam ser nomeados pela administração justamente para ter um controle de qualidade das escolas, justamente para você poder demitir o mau diretor. Se você institui as eleições nas escolas, primeiro, que o diretor vai ficar fazendo mil promessas, principalmente de aumento de salário, que não vão beneficiar em nada, no final das contas. O estudante, muitas vezes, nunca chega até no professor, que está na ponta, que está na sala de aula, e cria uma casta privilegiada com recursos públicos, que no final das contas não chega no professor, não chega no aluno, na ponta. E, para além disso, você não consegue demitir um diretor eleito com mandato, se ele estiver fazendo um mau trabalho, se ele estiver com um mau desempenho. A gente é obrigado a ficar com esse diretor até o final da sua administração. Muito do que acontece com a má administração de algumas universidades públicas pelo país, em que o populismo de diversos reitores pelo país faz com que a gente tenha má administração, privilégios concentrados em determinadas castas, e que você não possa tomar nenhuma medida administrativa em relação a isso. Criação de um banco estatal, claro, nos municípios com mais de 50 mil habitantes. Está lá, já querem criar novos escândalos de banco do Brasil, já querem criar novos escândalos de caixa econômica a nível municipal, já querem criar uma nova mamata, uma nova teta para os municípios e para os petistas poderem roubar, no final das contas, que a gente sabe que isso eles são especialistas em fazer. Inclusão de incentivos nos programas de governo para que o poder municipal apoie sindicatos e organizações trabalhistas na mobilização contra as desigualdades do mercado de trabalho. Gente, não tem nada mais fascista do que isso. Você querer colocar o governo nos sindicatos, você criar uma simbiose, uma relação promíscua entre o governo e os sindicatos. Aliás, justamente, aproveitando que a gente está em julho, ali mês da Revolução Constitucionalista de 1932, é justamente o que a ditadura fascista de Getúlio Vargas fez. O controle, a unicidade sindical, a infiltração do governo nos sindicatos, o controle do governo da atividade sindical. O governo não tem que se meter em sindicato, não tem que ajudar sindicato, não tem que atrapalhar sindicato. O governo tem que deixar que todos os sindicatos sejam livres e que eles, inclusive, possam competir entre si para ver quem é que melhor representa o trabalhador, em vez da gente ter um monopólio sindical como a gente tem hoje. Não tem nada, mais uma vez, mais autoritário, mais totalitário do que você colocar, até na representação de trabalhadores, a influência do poder público, porque você transforma esses sindicatos que deveriam representar o trabalhador em representantes do governo, em representantes dos interesses da administração, em pelegos financiados com recursos públicos que, no final das contas, só vão prejudicar o trabalhador. Então, fiquem atentos. E se você quer que mais pessoas saibam de todas essas propostas nefastas do PT para essas eleições municipais e saber o porquê que nós não podemos apoiar essas pré-candidaturas no PT com esse projeto maligno para as prefeituras e para as câmaras de vereadores, ajude compartilhando e espalhando esse vídeo. Fala, pessoal. O negócio é o seguinte. É fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini-documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.